Ninguém escreveu que um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro, só quem mexer é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro, só quem mexer é verdadeiro Não é gostoso, não é nada, uma mulher sabe por que ela quer usar o fogo na camela Só eu que era tão livre, mas eu vou usar o fogo das pessoas, só quem mexer é verdadeiro Ninguém escreveu que um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro, só quem mexer é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro, só quem mexer é verdadeiro Não é nada, não é nada, uma mulher sabe por que ela quer usar o fogo das pessoas, só quem mexer é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro, se um negócio é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro E te amo, mano, um negócio é verdadeiro Ela faz, você chorar, tá errada Melhor eu disse que você tem que me encarar Toda força vai entrar e eu entrei por causa dela E você me lembra que você tem que ser Você tem que ser a minha vida, você tem que ser a minha vida Quem te ama é onde você tem que ser Você tem que ser a minha vida, você tem que ser a minha vida E você tem que ser a minha vida, você tem que ser a minha vida Você tem que ser a minha vida, você tem que ser a minha vida Quem te ama é onde você tem que ser a minha vida, você tem que ser a minha vida